Obrigado, tá, Paulo? Foi Paulo que me avisou? Foi, Paulo. Então, vamos lá. Quando o helicóptero estava descendo com velocidade constante, a porca sai do helicóptero com a mesma velocidade inicial, tá? Então, não estava gravando. Eu estou explicando aqui que quando o helicóptero desce, o corpo é abandonado. Então, a porca sai do helicóptero com a mesma velocidade que o helicóptero está. Então, a velocidade inicial da porca também vai ser 10 metros por segundo. Show? Até aí, tranquilo? Aí, continuando. Em 6 segundos, ela chegou no solo. Então, ela foi caindo e chegou no solo no tempo de 6 segundos. Beleza? Sendo a gravidade igual a 10 e sendo desprezível a resistência do ar, quanto que vale essa altura H? Então, galerinha... Tem galerinha chegando. Deixa eu aceitar aqui o povo. Fala, Alê. Fala, Breno. Breno, não. Fala, Caio. Breno já tinha entrado. Então, vamos lá, gente. Ele quer saber a altura H, tá? Eu agora vou fazer uma coisa que geralmente vocês não fazem, tá? Mas eu gosto muito de fazer isso, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou orientar essa trajetória. Como a porca está caindo, tá? Lançamento vertical para baixo, porque o helicóptero estava descendo. Eu vou orientar essa trajetória para baixo. Quando eu oriento essa trajetória para baixo, da onde a porca saiu é a posição zero. Como tudo é H, então a posição final vale H. Show? Tranquilo? Bom, com isso, a velocidade descendo vai ser positiva e a gravidade também será positiva. 10 metros por segundo ao quadrado. Essa análise que eu fiz agora, orientando a trajetória, todo mundo entendeu? Talvez nesse exercício ela não foi importante, mas a gente vai fazer um outro exercício que vocês vão ver como essa orientação salva a vida, tá bom? Então, galera, eu tenho a gravidade, tenho o tempo, tenho a velocidade inicial e quero saber a posição final, eu quero saber a altura. Qual é a fórmula que eu vou usar? Qual é a fórmula que eu vou usar? Voat, Torricelli, Sorbetão, qual é a fórmula que eu vou usar? Quem chuta, quem chuta? Sorbetão, né? Acho que todo mundo entendeu quando eu falei Sorbetão, né? Então, vamos lá. A posição final é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais gravidade dividido por 2t ao quadrado. A posição final é h. Então, eu quero saber quando ele chega lá no solo na altura h. A posição inicial é zero. A velocidade inicial é mais 10, tá? Na orientação da trajetória, 10. O tempo de queda vale 6. A gravidade, como o movimento para baixo é acelerado, a gravidade vai ser o mesmo sinal da velocidade, 10 dividido por 2, 5. E o tempo vai ser 6 ao quadrado. Uma matemática bem simples, mostra para mim que aqui dá 60, 6 vezes 10. E que aqui vai ser 5 vezes 36. Fazendo uma matemática aqui bem tranquila, aqui vai dar 60. 5 vezes 36 vai dar 180. Então, a posição final é igual a 240 metros, tá? Como isso aqui tudo vale h, então a posição final vale 240 metros, que é a resposta que eu estava esperando. E aí, galera? Vocês entenderam como eu fiz? Eu fiz com toda a base na teoria que a gente aprende lá em MRUV e que é para ser usada também em lançamento vertical para baixo, tá? Então, esse exercício aqui não foi um exercício de queda livre. Ele foi um exercício de lançamento vertical para baixo. Tá? Então, a galerinha que chegou agora e que eu não falei direito, Alessandra, Breno, tranquilo, entenderam? Emily, Júlia, Caio. Júlia é a primeira vez, né, Júlia? Fala comigo, Júlia. Fala para o pessoal aí de onde você é, Júlia. Onde você mora e a sua idade? Então, tem o Caio, tem a Karina, tem a Letícia, tem o Lucas, tem a Marcele, tem a Maiara, todo mundo de boa? Paula, todo mundo tranquilo? Safo? Olha aí, gente, Júlia de Brasília, tá? Recentemente, aí, chegada na plataforma, receba o carinho caloroso de todos aí da plataforma, tá? Por enquanto, sem brigas estaduais, mas Recife, Pernambuco, a gente vai ficar ganhando. Olha, falando que Recife tá ganhando o estado. Pernambuco tá ganhando, tá? Já aconteceu isso, gente, o pessoal fala assim, pô, ah, você é daquele estado, né, do estado do Recife, né? Já aconteceu isso, gente? Deve ter acontecido, né? Como se Pernambuco só tivesse esse Recife na vida. Então, vamos lá, gente? Podemos partir? Já perguntaram se aí tem água? Ai, ai, fala aí, ó. Tem tanta água que tem até tubarão aqui. Fala aí, tem tanta água que tem até tubarão. Ai, ai. Vamos lá, gente. Partindo, então, para o próximo exercício, tá? Esse aí de boa, todo mundo entendeu? Então, vamos agora fazer o próximo exercício, que é um exercício muito comum de cair na EA, tá? Então, vamos ver aqui como a gente faria esse exercício, tá bom? Calma aí, apresentação aqui. Esse aí tem alternativa, tá? Esse aí tem alternativa. Qual é a letra? Alguém quer falar qual é a letra? Qual é a letra? Alguém fala aí qual é a letra. Achei B. A Marcela também achou B. Ah, vocês choram demais. Nossa, tava tão difícil, a folha. Tão detonando tudo, gente. Então, vamos lá? É uma questão que envolve, tá? Queda livre, EMRU, tá bom? Vou ler bem devagar para a gente pegar a interpretação, tranquilo? Qualquer dúvida, é só levantar a mãozinha. Cadê a questão? Cadê a questão? Cadê a questão? Achei. O lixeiro empurra o seu carrinho em movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, esse cara aqui tá com o carrinho e a velocidade tá constante. Beleza. De trajetória paralela à parede de um edifício, tá? E tá andando do lado ali do edifício. Aproximando-se da vertical que passa pelas janelas dos apartamentos, tá? Então, aqui é uma historinha, espero que todo mundo tenha entendido. Pedrinho, morador do terceiro andar, em vez de descer até a calçada e levar o seu saquinho de lixo até o carrinho, resolveu testar seus conhecimentos de física e da sua janela acertar a boca do carrinho que se aproximava, largando-o em queda livre. Então, gente, o saquinho saiu daqui com uma velocidade inicial de zero metros por segundo. Que momento que pra testar física, né, gente? Que momento, né? Por que não desceu? Testa física de outra forma. Queria ver se eu não caísse no carrinho. Trabalho que ia dar depois. O carrinho tem 80 centímetros de altura. Essa informação aqui é importante. O carrinho tem aqui uma altura de 80 centímetros. Eu vou passar já pro sistema internacional, tá? Centímetro, decímetro, metro. 0,8 metros. Beleza? E a janela de Pedrinho fica a 17 metros do chão. Então, a janela de Pedrinho fica a 17 metros do chão. Gente, na hora que vocês leram essas autoras, vocês já conseguiram maldar? Vocês teriam que fazer uma continha ali pra ver qual era a altura que era pra ser considerada? Na hora da leitura, essa maldade já veio no coração de vocês? Que vocês não iriam usar os 17 metros? Show! Bom, então vamos lá. Então vamos continuar. Sabemos que a velocidade escalar do carrinho é de 1,5 metros por segundo. Então a velocidade do carrinho é constante e vale 1,5 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e também a largura da boca do carrinho. Para que Pedrinho tenha sucesso em seu experimento, a distância de entre o carrinho e a vertical que passa pelas janelas deverá aproximadamente de quanto? Gente, a altura que eu preciso considerar que vai ser a altura de queda daqui até o carrinho, ela vai valer quanto? Quanto esse H aqui, quanto que esse H vai valer? Ele vai valer 17 metros menos 0,8, ou seja, 16,2. Show? Todo mundo me acompanha nesse cálculo? Então 17 menos 0,8 vai dar 16,2 metros. Essa é a altura que o saquinho vai cair. Esse movimento do carrinho é MRU. E esse movimento do saco de lixo, ele é que tipo? Ele é o lançamento vertical para baixo? Ele é o lançamento vertical para cima ou ele é uma queda livre? Queda livre. Para eu descobrir essa distância D, eu vou usar a velocidade constante. Então para eu descobrir essa distância D, eu vou usar a fórmula do sorvete. Beleza? Vou passar o S0 para o outro lado que vai ficar S menos S0, que é o nosso ΔS, velocidade vezes tempo. O ΔS é exatamente a nossa distância D. Fiz bem detalhado para você entender, tá bom? A velocidade do carrinho vale 1,5 metros. Só que eu não tenho o tempo que o carrinho vai chegar até a vertical da janela. Não tenho, tá? Só que esse tempo que o carrinho vai chegar até a vertical da janela, é o mesmo tempo de queda do saquinho. Então se eu descobrir o tempo da queda, eu descubro o tempo que o carrinho tem para chegar ali. Qual é a fórmula que a gente vai usar para descobrir esse tempo de queda? Quem é que me ajuda? Qual é a fórmula? A gata... Eu gosto da... Ali já botou com o bisu, né? A gata 2,2, né? Todo mundo pega esse bisu? A gata 2,2. Mas se você não pega esse bisu, você não assistiu a outra plataforma, né? Então a gente vai usar a gata 2,2. A gata 2 em cima e 2 lá embaixo. Show? Então é essa a fórmula que a gente vai usar. A altura a gente tem. A aceleração da gravidade a gente tem. Não vou considerar 10. E o tempo a gente vai achar, tá? Então a altura, tá bom? Você considerando aqui zero, aqui nessa altura aqui, a posição vai ser 16,2. Vou considerar que a altura total é 16,2. Tá bom? Então, aqui vai ser 10t² dividido por 2. Vou pegar esse 12 e passar pra lá multiplicando. Vai dar 32,4. É igual a 10t². E vou agora passar esse 10 pra lá dividindo. Então, t² vai ser 32,4 dividido por 10. Até aqui, tranquilo, gente? Até aqui de boa. E agora, fazendo essa divisão, a gente vai achar 3,24. Tá bom? Então, logo, o tempo é a raiz quadrada de 3,24. Você calculando aí pra poder descobrir quanto que vai dar essa raiz quadrada, ela tem que dar um número entre 1 e 2, tá? Por quê? Porque a raiz quadrada maior do que 3,4 é a raiz quadrada de 4. Então tem que dar um número menor que 2, que é a raiz quadrada de 4. Tá? Então, o número menor que 2 ali, a gente fazendo a conta, a gente vai achar que vale 1,8 segundos. Até aqui, todo mundo junto comigo? Não, tranquilo. Fechou? Todo mundo junto? Tranquilinho. Agora eu vou... Olha que maldade, gente. Olha lá na letra D. Na letra D tinha 1,8. Pra aquele aluno desesperado, que fez a gata 22, já procurou a resposta e tacou, errou a questão. Tá? Alguém quer a nossa pegadinha? Não, né? Pelo amor de Deus. E vai ler a pergunta de novo. O que ele quer? Ele quer saber o tempo de queda? Não. Até porque 1,8 lá é metro, eu achei segundo. Ele quer saber o B. Tá? Vou pegar 1,8 e vou jogar aqui pra poder descobrir. Tá? Multiplicar por 1,5 é você pegar o número e somar com a metade dele. Exemplo. 1,5 vezes 1,8 vai ser 1,8, mais a metade de 1,8 é 0,9. Então vai dar 1,8 mais 0,9. Então 1,5 vezes 1,8 vai dar 2,7 metros. Esse é o valor da distância dele. Resposta, letra B de Brasil acima de tudo. Búvida, gente? Mas, questão muito parecida com o que costuma cair nas questões da EA, quando eles querem misturar as duas coisas, hein? Tá? Tranquilo? Fala comigo, Ale, Breno, Emine, Júlia, Caio, Karina, Letícia, Lucas, Marcele, Mayara e Paulo. Todo mundo tranquilo? De boa? Tá show? Detonando tudo, gente? Show. Gente, só pra eu saber aqui, tem algum aluno que ainda é do grupo de convidado? Alguém ainda é do grupo de convidado? Todos aqui são assinantes da plataforma. Só pra eu falar uma coisinha. Enquanto eu vou pra próxima questão já. Tem algum aluno aqui que é do grupo de convidados ainda? Que ainda não é da Parana Family? Ainda. Caio e Mayara. Então, Caio e Mayara, esse é o quarto encontro, tá? E como prometido, esse seria ou será? Então, este seria o último encontro de vocês aqui, tá? Só que semana que vem a gente ainda tem mais uma aula na quinta e tem a liberação do simulado, tá bom? Então, o nosso último encontro com os convidados vai ser semana que vem, depois do carnaval. Então, vocês ainda vão ter comigo, tá? Ainda seguindo o prometido lá no grupo dos convidados. Ainda vai ter comigo mais uma aula de mentoria, que é a próxima quinta e a aula sábado, tá bom? E a aula sábado, tá? E após isso daí, aí a gente termina aquele grupo de convidados, tá bom? E aí, se vocês quiserem continuar com a Parana Family, é só me chamar no privado que a gente conversa. Voltando aqui nessa questão, gente. É uma questãozinha que tem três questões pra poder resolver, tá? O tempo de queda da pedrinha, o intervalo de tempo gasto pelo som para chegar à boca do poço e o intervalo de tempo total decorrido entre o lançamento da pedrinha e o retorno do som, tá bom? Então, eu vou fazer bem devagar, tá? Vamos fazer aqui pensando na letra A e depois na letra B e, por assim, na letra C. Tranquilo? Então, vamos lá. Lançamos verticalmente para o fundo de um poço... Olha o Breno, valeu, Breno! Lançamos verticalmente para o fundo de um poço... O que que a gente lançou? Lançamos verticalmente para o fundo de um poço... Uma pedrinha com velocidade inicial... Com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Show! Lançamos! Admita que ela tenha queda livre. Aqui, gente... Ele quer dizer que é pra gente desconsiderar a resistência do ar, tá bom? Então, cuidado, o lançamento é vertical para baixo. Quando ele fala que é queda livre, é pra você desconsiderar a resistência do ar, tá bom? Por isso que tem muitos exercícios que falam. Sabendo que o corpo foi abandonado em queda livre. Pô, abandonado, velocidade inicial é igual a zero, queda livre desconsiderando a resistência do ar. Fechado? Que geralmente a gente chama queda livre quando o corpo é abandonado. Então, cuidado para vocês não se enrolarem com isso. Até aqui, tranquilo? Posso continuar? Alguém quer fazer alguma pergunta? A Marcele endoideou com isso. Tranquilo, Marcele? Então, quando ele fala lancei verticalmente para baixo com queda livre, é pra você desconsiderar a resistência do ar. Quando eu abandonei em queda livre, velocidade inicial é igual a zero, ele desconsiderando a resistência do ar, tá? Soltei em queda livre, velocidade inicial é igual a zero, desconsidera a resistência do ar. Tranquilo? Então, lancei em queda livre, velocidade inicial é igual a zero, e desconsidera a resistência do ar. Show? Safo? Beleza. Então, continuando aqui. Durante o som, gente, eu vou desenhar o som do lado, para o desenho não ficar sujo, tá? O som é aqui, mas eu vou desenhar como se o som tivesse subido aqui, tá bom? Só para não ficar na mesma na vertical. E o som sobe em movimento uniforme, tá? Som, movimento uniforme. Tranquilo? Só para a gente não se perder nisso aqui. Som, movimento uniforme. Com velocidade de 320 metros por segundo. Beleza. Tendo o poço a uma profundidade de 160 metros, então, a profundidade do poço é de 160 metros. E sendo conhecido o modo de aceleração da gravidade igual a 10, determine o tempo de queda da pedrinha. E aí, gente, como é que a gente vai descobrir esse tempo de queda da pedrinha? A gente vai usar que fórmula para descobrir o tempo de queda da pedrinha? A gente vai jogar através de Torricelli, através de Voate ou através de Sorvetão. Qual é a fórmula que eu usarei para descobrir o tempo de queda da pedrinha? Lembrando que da pedrinha eu tenho a velocidade inicial, tenho a altura e tenho a gravidade. O que eu vou usar? Sorvetão, né? Beleza. Show de bola. Então, eu vou usar Sorvetão. Aí, gente, para a gente não se perder, eu vou fazer aquela paradinha de novo, tá? Que paradinha? Parar? Eu vou orientar a trajetória para baixo, chamar aqui de zero, logo aqui vai ser 160 metros. Tranquilo? E agora eu vou fazer. Posição final é igual posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais gravidade dividido por 2t². A posição final é essa posição que a pedrinha atinge o solo, então é de 160. A posição inicial eu chamei de zero. A velocidade inicial vale 20, aqui é T. Como a velocidade inicial está positiva, porque é a favor da trajetória, e para baixo o movimento é sempre acelerado, então a gravidade também será positiva. 10 dividido por 2, 5t². A partir daqui eu verifico que isso aqui vai dar uma equação do segundo grau, tá? Então eu vou jogar só o 160 para o outro lado. Aí vai ficar 5t², mantive ele daquele lado de lá, mais 20t, mantive ele do lado de lá. O 160 que eu passei para o outro lado, menos 160 igual a zero. E aí, gente? Tranquilo? Todo mundo chegou nessa equação para achar a letra A? A boa pode também, pode também, tá? Tranquilo. Vocês entenderam? A Emily, para não cair em uma equação do segundo grau, ela resolveu atrapalhar com Torricelli e com Voate. Show de bola, Emily, tá bom? Sem pane. Vou fazer desse jeito aqui para ver o que a galera acha, mas dá para fazer do seu jeito também, tá? Para quem não gosta de equação do segundo grau, dá para fazer, tá? Então como é que ficaria aqui? Eu vou dividir tudo por 5, tá bom? Vou dividir tudo por 5. Aí vai dar t². 20 dividido por 5 vai dar 4t. 160 dividido por 5 vai dar 32 igual a zero. Eu vou fazer por soma e produto, beleza? Você pode fazer por baixo dela também. Eu vou fazer por soma e produto. Soma menos 4, não é? Porque a soma é menos B sobre A. E produto, menos 32. Para o produto dar 32, gente, é porque é 4 vezes 8. 4 vezes 8, 32. Só que para a soma dar menos 4, é porque o 8 é negativo e o 4 é positivo. Então eu tenho o tempo T1 igual a mais 4 e o tempo T2 igual a menos 8, tá? Como não existe tempo negativo, o T2 morre e o tempo que eu estou procurando é esse daqui, tá? Então o tempo de queda da pedrinha é o tempo de 4 segundos. Para quem não gosta de equação do segundo grau, a Emily deu uma ideia ali que você pode apelar, tá? Eu não sei como foi o teu trabalho na hora da conta, tá, Emily? Depois compartilha com a galera aí e vê se foi trabalhoso, foi tranquilo, foi tranquilo, tá? Então quem quiser fugir da equação do segundo grau, pode fazer o que ela fez, tá bom? Então você vai descobrir, através de Torricelli, a velocidade final, tá? Através de Torricelli a velocidade final, certo, Emily? E aí achando a velocidade final, você vai jogar em voate. E aí você consegue descobrir o tempo de queda. Show? Mais alguém fez igual a Emily? Alguém fez igual a minha? Show de bola! Todo mundo conseguiu entender? Ah, Paranaguá, fiz igual a você, mas usei báscara, não usei soma e produto. Ah, eu fiz igual a Emily. Tranquilo, tá? O importante é que vocês já conseguiram enxergar como faz esse tipo de questão. Alê, tranquilo? Breno, Emily, Herbert, Júlia, tranquilo. Karina, de boa? Letícia, Lucas, Marcele, Mayara e Paula. Tranquilinho? Show? Então, 4 segundos. Agora, gente, essa é a letra A. Agora, na letra B, ele quer saber o tempo para o som chegar lá em cima. Me ajuda aí. Qual é a fórmula que eu vou usar para descobrir esse tempo que chega lá em cima? Qual é a fórmula que eu vou usar para descobrir esse tempo que o som chega lá em cima? Alguém consegue? Alguém consegue? Boa! Pode usar essa fórmula da velocidade média. Pode usar... Sorvente. Isso aí. Lembrando que a fórmula da velocidade média, Emily, é a fórmula do sorvete, tá? Se vocês viram a aula de movimento uniforme, eu expliquei que é a mesma coisa, tá bom? Eu provei lá para vocês que é a mesma coisa. Então, tanto faz uma ou outra. Eu vou usar aqui sorvente, tá? Eu vou usar a fórmula do sorvete. Então, S é igual a S0 mais V vezes T. Eu vou falar aqui, passar o S0 para o outro lado é a mesma coisa que ΔS, que é V vezes T. Esse ΔS é esse deslocamento aqui que é a altura do poço. É o deslocamento do som. 160. A velocidade do som vale 320. Logo, o tempo vai ser igual a 16 dividido por 32, que é igual a 0,5 segundos. Show? E com isso a gente já mata a letra C, né? Porque ele quer saber o tempo total. O tempo total vai ser 4 mais 0,5. O tempo total é de 4,5 segundos. Então, aqui deu 0,5 segundos e aqui deu 4,5 segundos. Show, gente! O que vocês acharam da questão? Mais uma questão que envolve o quê? MRUV, lançamento vertical para baixo, que é um MRUV disfarçado, e MRU. Você cogitou. Não sei por que seria errado. Vamos lá. Você vai me responder. O que ele quer na letra B? O que ele quer na letra B? Vamos lá, Marcelo. Você vai chegar à conclusão. O que ele quer na letra B? O que ele quer na letra B? O som. O tempo que leva para voltar ao topo. Beleza. Você concorda que o som começou o tempo quando a pedra caiu? Quando ela bateu no chão? O som não desceu e subiu. Quando a pedra bateu no chão, aí que o som apareceu e o som só subiu. Então, o deslocamento do som foi só de baixo para cima. Por isso que a gente usa só 160. É diferente daqueles exercícios de reflexão, que você tem que usar o vai e volta do som. Entendeu? Show? O som só existiu no momento que bateu. Aí o som subiu. Então, vou usar só 160. Tranquilinho? Mais alguém? Quer tirar alguma dúvida? Isso. Quando o som vai e volta, que é exercício de reflexão, aí que você usa a distância dobrada. Isso. Mas não foi o que aconteceu, né? A pedrinha bateu, aí que o som apareceu. A pedrinha bateu, aí que o som apareceu. Estou meio maluco, né? Júlia, eu não sou sempre maluco assim não, tá? Só durante a aula. Mentira, sou sempre doido sim. Então, galera, beleza? Ale, Breno, Emelie, Júlia, Caio, Karina, Letícia, Lucas, Marcele, Mayara, Paula. Podemos partir? Segue? Segue o baile? Segue o baile? Então, próxima questão. Uma questão da URG. Como você está ao final da sua preparação. Então, gente, essa questão aí. E aí, o que você achou? Quer falar para mim aí quanto que dá a letra A e depois quanto que dá a letra B? Tranquilo? E aí, alguém quer falar para mim? Letra A deu quanto e letra B deu quanto? Ah, chuta aí, ué. Letra A deu quanto e letra B deu quanto? Letra A deu 3 e a letra B deu? A Paula botou 3,6. Confirma, Paula? É isso mesmo? E a Marcele botou 3,0,6. Então, vamos ver? Vamos lá? Então, vamos lá. Vou ler aqui junto com vocês, hein? Em um jogo de vôleibol... A Paula conseguiu ver alguma coisa... Ah, está 0,6. Isso aí. Show. E aí, galera? Tranquilo, gente? Em um jogo de vôleibol, denomina-se tempo de voo o intervalo durante o qual um atleta que salta para cortar uma bola está com ambos os pés sem contato com o chão, como ilustra figura. Então, o tempo de voo é o tempo que sobe e depois desce, né? O tempo de voo é o tempo de subida mais o tempo de descida. Considere um atleta que consegue elevar verticalmente o seu centro de gravidade 0,45 metros do chão. Então, a elevação, tá? A variação é de 0,45. Essa é a altura que ele vai subir, tá bom? Essa altura que a gente vai considerar. Essa variação aí de altura, tá? Essa variação de altura é 0,45 metros. Tá bom? Aí, depois ele fala o quê? E a aceleração da gravidade com módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gravidade tem módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Despreze o efeito do ar e determine o módulo da velocidade inicial do centro de gravidade. Quando ela sobe, tá? Ela vai ter uma velocidade inicial. Ele quer saber quanto que vale essa velocidade inicial. E aí, gente? Qual fórmula você usaria para calcular a velocidade inicial? Quando ela atinge essa altura máxima, a velocidade final é 0. Certo? Ela subiu. Então, na altura máxima, a velocidade final é 0. Todo mundo concorda? Show. Tranquilo. Então, qual fórmula você usaria para calcular essa velocidade inicial, gente? Qual fórmula você usaria para calcular a velocidade inicial? Tempo, né? Porque o exercício não pediu tempo, tá? A letra A não pediu tempo e não deu tempo. Então, não perca tempo. Use Torricelli. Então, a gente vai usar Torricelli aqui na letra A. Tá bom? Então, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a gravidade, vezes a variação de altura. Velocidade final ao quadrado é 0 ao quadrado, que dá 0. Velocidade inicial ao quadrado é o que eu quero achar, mais duas vezes. Olha só, gente. Vou orientar para cima, tá bom? Vou fazer a orientação da trajetória para cima. Quando eu faço a orientação da trajetória para cima, a velocidade inicial é positiva. Só que como subindo o movimento é retardado, então a gravidade tem que ser negativa, tá bom? Então, a gravidade vai ser menos 10. Todo mundo concorda? Na subida, orientando para cima, a velocidade inicial é positiva, mas a gravidade é negativa. E a variação de altura é 0,45. Aqui vai dar 0, velocidade inicial ao quadrado. Aqui vai dar menos, tá? Deixa eu botar já o menos aqui, porque mais vezes menos dá menos. 2 vezes 0,45 dá 0,9. 0,9 vezes 10 vai dar 9, tá? Então, a velocidade inicial é igual a raiz quadrada de 9. Passei o 9 para o outro lado, ficou positivo. Aí o vezes 0 ao quadrado, passa para o outro lado de forma de raiz. Logo, a velocidade inicial vale 3 metros por segundo. Resposta da letra A. E aí? Tranquilo? Tranquilo? Paula deu até uma alegria ali. Se você fez usando sorvetão e depois colocou no boate, tá certo também, tá? Só que você pode fazer rapidinho com o Torre Tchelle e a Chaça daqui. Beleza? Agora, gente, ele quer saber o tempo de voo. E aí? Como é que você calculou esse tempo de voo? Fala para mim. Como é que você calculou esse tempo de voo? Como é que você calculou esse tempo de voo? Como é que você calculou esse tempo de voo? Pelo voate, né? Só que pelo voate, como, Paula? Você usou a velocidade inicial, velocidade final e descobriu o tempo de subida? Foi isso? Então, vamos lá. Boa, Marcele, também. Então, vamos ver aqui como é que eu acho que a maioria fez. Acho que a maioria fez assim, ó. Velocidade final, velocidade inicial, mais gravidade vezes tempo. Velocidade final, zero. Velocidade inicial, já achei aqui, três. A gravidade vai ser menos dez. E esse aqui vai ser o tempo de subida, certo? Logo, passando para o outro lado, vai ficar dez T de subida igual a três. Tempo de subida igual a zero vírgula três segundos. Logo, o tempo total vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida. Como o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida, porque ele sai do mesmo local, vai e volta para o mesmo local, o tempo total vai ser a zero vírgula seis. Zero vírgula três mais zero vírgula três. Zero vírgula seis. Isso aí, show de bola, gente. Tá? Tranquilinho? Dúvida, gente? Fala comigo aí se teve alguma dúvida. Fala comigo aí se teve alguma dúvida, dúvida, dúvida. 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 Agora eu posso fazer de uma outra maneira, só para a gente crescer fisicamente? Quem autoriza? Todo mundo entendeu? A questão acabou, tá? Eu posso fazer a letra B de outra maneira, só para a gente crescer fisicamente? É claro que fica sendo mais difícil, mas é só para a gente botar a teoria em prática, tá? Lembra que é questão de você entender a teoria. Eu posso fazer de outra maneira a letra B? Ale, Breno, Emily, Júlia, Caio, Karina, Letícia, Lucas, Marcelo, Mayara e Paulo. Então, vou fazer de uma outra maneira, tá? Olha só o que eu vou fazer. Vou até separar aqui para vocês não confundirem. Essa maneira é a mais fácil, tá, gente? Eu só quero fazer de outra maneira para você crescer fisicamente. Vocês concordam comigo que esse corpo dela subiu e eu orientei a trajetória para cima? Não foi isso que eu fiz? Orientação da trajetória? E que a velocidade inicial foi de 3 metros por segundo? Se a velocidade inicial, gente, é 3 metros por segundo, quando ele volta para o solo, quanto que é a velocidade final? A gente está crescendo fisicamente, tá bom? Se ele saiu daqui com 3 metros por segundo, quanto que ele volta até o solo? Qual é a velocidade dele de chegada no solo? Qual é a velocidade dele de chegada no solo? 3 subindo, 3 descendo. A Paula foi um pouquinho além, Breno, tá certo, tá? Você falou de módulo. A Paula foi aonde eu queria. Quando ele chega no solo, ele chega com uma velocidade de mesmo módulo, mas sinal contrário à minha orientação. Então, a velocidade final é de menos 3 metros por segundo, certo? Aí, agora, eu vou jogar no voate, tá bom? Olha o que eu vou jogar no voate. Velocidade final, menos 3. Velocidade inicial, 3. Gravidade, menos 3. Porque eu tenho que obedecer a orientação da trajetória, tá? Então, a gravidade é menos 10. P. Então, eu estou calculando o movimento total. Eu estou usando o movimento total. Se eu estou usando o movimento total, eu já vou achar o tempo total, tá bom? Passo menos 10 para lá, fica 10T total igual a 3 mais 3. O tempo total vai ser 6 sobre 10. O tempo total é de 0,6 segundos. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou querendo que ninguém faça desse jeito, não. Porque eu ainda acho que fazendo do outro jeito, quando ele sai do mesmo local e chega no mesmo local, muito melhor. Mas se ele chegasse em outra posição, se ele chegasse em outra altura, você não poderia falar que o tempo de subida é igual o tempo de descida. Então, eu teria que calcular separadamente ou fazer com esse raciocínio. Parar, eu ainda prefiro calcular separadamente. Mas eu quero mostrar para você que quando você orienta a trajetória e faz as coisas certinho, você acha o resultado certo também, tá bom? Então, fazendo desse jeito, a gente achou o mesmo valor do que geralmente a gente faz. Isso aqui é só para a gente mostrar como a física é linda. Chão de bola, hein? Tranquilo? É só para isso, a Paula passada. Explico-se, Emily. Sempre que você vai fazer um exercício, Emily, principalmente de... A física é mal. Sempre que você vai fazer um exercício de lançamento, principalmente de lançamento vertical para cima, que o objeto sobe e desce, você tem que orientar a trajetória, tá? Então, a tua orientação tem que ser obedecida. Então, como o lançamento é vertical para cima, eu orientei a trajetória para cima. Então, na subida, a velocidade é positiva, mas na descida, ele vai chegar com velocidade negativa. Como ele sai da mesma altura, como ele chega na mesma posição que ele saiu, se aquele saiu com uma velocidade de 3, ele vai voltar com uma velocidade de menos 3, obedecendo a orientação da trajetória. Foi? Fala para mim. Sim ou não? Vamos rapidinho. Perdão, gente. Pensei que eu ia esperar lá para te dizer. Foi? Tranquilo? Caraca, alergia. Tranquilo? Todo mundo entendeu? De boa. Fala comigo aí se foi ou não. Tranquilin, 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 tranquilin. Agora a gente vai para essa questãozinha. Cadê, Gajdão? Essa aqui. Cadê? Essa aqui. Tá? Que eu acredito que aí a galera pode ter tido alguma dificuldade, mas se tiver, a gente vai matar agora, tá? E aí, o que vocês acharam dessa questão? Família, mestre? Essa questão você consegue fazê-la de uma maneira fácil se você orientar a trajetória, tá? Se você orientar a trajetória, tudo faz sentido. Essa eu quase me desesperei. Então, a gente vai fazer com bastante calma para não ter desespero aqui. Show? Tranquilo? Vamos fazer com bastante calma. Quer falar aí quando você achou? Fala aí, letra A e letra B, quando vocês acharam. Vamos lá. Sem medo de ser feliz. O modo da velocidade relativa. Fala aí, fala aí. Quanto vocês acharam? Medo. A Paula já voltou lá. 60. 60. Ah, vocês estão muito craques. É isso aí. 60 na letra A e na letra B. 60 na B também. Viu? Viu, galera? E aí, galera? Vocês conseguiram fazer? Estou vendo Paula e Emily falando, hein? Eu vou cobrar vocês, hein? Lembrando que o simulado vai ter cartão resposta. E eu vou ver o aproveitamento de vocês. Quem está fazendo o simulado. Quem não está fazendo o simulado. Eu vou bater mal, hein? Tranquilo, gente? De boa? Então, vamos lá, gente. Bem devagar, tá? Bem devagarzinho. E fala para mim qualquer dúvida, tá bom? A figura é uma representação de uma foto estroboscópica, de um movimento de duas bolinhas. Gente, todo mundo sabe o que significa esse movimento, essa foto estroboscópica? Todo mundo sabe? Com movimento vertical e aceleração constante. Tá, todo mundo sabe isso daqui? O que significa esse estroboscópica? Todo mundo sabe? Sim? Não? Então, vocês já foram em festas que a luz fica num jogo, piscando, e parece que a pessoa está em câmera lenta? Cada vez... Ah, que pena, Lucas. Tá bom. Vou continuar a gravação, hein, Lucas? Tamo junto. E aí fica parecendo que você está vendo fotos paradas da pessoa. Primeiro assim, depois assim, depois assim, depois assim. Vocês já foram nesse tipo de festa? Já viram esse tipo de jogo de luz? Então, aquilo ali são movimentos estroboscópicos, entendeu? É como se você estivesse tirando, através da luz, você estivesse tirando fotos de momentos diferentes. Tá bom? Então, é isso. São fotos em momentos diferentes. Tá? Ela mostra as posições ocupadas a cada um segundo. Tá? Então, a cada um segundo, está mostrando ali. Tá bom? Beleza. Quando é... A bolinha A. Cadê? A bolinha A. Foi abandonada em queda livre. Então, ela foi abandonada, velocidade inicial igual a zero, em queda livre, sem resistência do A. Enquanto B foi lançada verticalmente para cima, com uma velocidade inicial que ele não falou. Então, gente, até aqui, tranquilo? Eu preciso ir bem devagar, porque eu quero que todo mundo acompanhe essa resolução. Tá? Todo mundo tranquilo? Ale, Breno, Emery, Júlia, Caio, Karina, Letícia, Marcele, Mayara, Paula. Tá? Então, tá bom. Vamos continuar a leitura, então. Admita que a primeira foto tenha sido disparada no instante T0, estando a bolinha A no pico. Então, lá naquela altura máxima, lá é quando começou tudo, tá? E B no sol, tá? Então, a bolinha A está aqui no momento zero e a bolinha B está aqui no solo no momento zero. Tá bom? Então, o encontro ocorreu, opa, tempo de encontro, o encontro ocorreu no tempo três segundos. Determine a velocidade relativa entre A e B no momento do encontro. Então, eu tenho que descobrir essa velocidade no momento do encontro. E a velocidade inicial de B. E aí? Alguma dica para eu começar a fazer essa questão? Alguma dica? Alguma dica, alguma dica, alguma dica. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou descobrir a posição de encontro, tá? Eu vou descobrir a posição de encontro. Onde foi o encontro, tá bom? Porque eu descobrindo onde foi o encontro, eu vou conseguir calcular a velocidade inicial de B. Só que para eu descobrir essa posição do encontro, eu vou usar a bolinha A, tá? Eu vou usar a bolinha A. Porque a bolinha A, ele já me deu a velocidade inicial. Então, usando a bolinha A, eu vou botar na fórmula do H2,2. Beleza? Vou orientar minha trajetória para baixo. Para essa posição inicial C0. Logo, a posição aqui do solo, ela vai valer 180 metros. Entenderam o que eu fiz na minha orientação da trajetória? Entenderam o que eu fiz? Então, eu vou descobrir agora essa posição de encontro. Então, a altura do encontro vai ser igual à gravidade que eu vou usar 10, dividido por 2. E vou usar aqui o tempo de encontro, tá? Que vai ser 3 ao quadrado. Logo, a altura do encontro vai ser 5 vezes 3 ao quadrado 9. Logo, a altura do encontro vai acontecer na posição 45 metros. Achei aqui, tá? Então, gente. Por que isso foi importante? Porque eu preciso achar a velocidade inicial de B. Não preciso? Então, eu preciso também achar a velocidade relativa no tempo de encontro. Então, isso vai fazer eu conseguir achar esses detalhes, tá? Ah, parar! E se eu quisesse descobrir direto a velocidade relativa? Já daria? Já daria para descobrir a velocidade relativa? Você teria que ter a velocidade inicial de B, tá? Então, eu vou matar a letra B primeiro para depois matar a letra A, tá? Achou o Torricelli? Você já fez com o Torricelli para poder achar. Show de bola! Beleza! Achar essa distância. Tranquilo! Pode ser também, então. Mas precisei achar essa distância, certo? Show de bola! Aí, agora eu vou usar a letra B, tá? Vou usar a bolinha B. Usando a bolinha B. Na bolinha B, eu vou botar na fórmula do H, H0, V0 vezes T, gravidade T ao quadrado sobre 2, tá? O que eu vou achar aqui? A velocidade inicial, tá? Eu já sei que aqui na posição de encontro foi a posição 45 metros, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou botar que a posição final aqui vale 45 metros, tá? Que a posição inicial é 180. A velocidade inicial eu não sei. O tempo de encontro é 3. A gravidade pra cima é retardado. Se a velocidade inicial, ela vai ser negativa, a gravidade tem que ser positiva. Vai ser 10 dividido por 2, 3 ao quadrado. Então, aqui eu consigo achar a velocidade inicial usando sorvetão, tá? Porque eu não posso usar voagem porque eu não sei a velocidade final ali, e nem torre de alho. Então, eu vou considerar... Orientei a trajetória pra baixo. Vou considerar a posição final, que é onde ali o H45. A posição inicial, 180. Essa velocidade inicial vai ser negativa. Então, a gravidade tem que ser positiva, tá? Dessa bolinha aqui, ela tá indo contra a trajetória. Então, a velocidade inicial vai ser negativa e a gravidade tem que ser positiva pro movimento ser retardado. Por isso que eu usei desse jeito aqui. Alguma dúvida ali? Fala aí comigo, gente. O que eu tô fazendo pra achar a velocidade inicial de B? Vocês entenderam? Meu foco é a velocidade inicial de B. Tranquilo? Vamos lá continuar. Então, aqui vai dar 45 menos 180, passei pro outro lado, 3 vezes V0, e aqui vai ser 5 vezes 9, tá? E aqui vai ser 5 vezes 9. Continuando a minha conta, aqui vai dar menos 135, 3 vezes 0, mais 45. Vou passar pro outro lado, 45. Menos 135 com menos 45, 3 vezes 0. Aqui vai dar, menos 135 vai dar o menos 180, igual a 3 vezes 0. Logo, V0 é menos 180 dividido por 3, que vai dar menos 60 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial. Menos 60 metros por segundo. Sim, questão difícil. Mas vamos lá. Parando aqui. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu descobri a altura de encontro. E aí, como eu sei que ele vai chegar ali na posição 45 em 3 segundos, eu usei sorvetão pro B pra descobrir a velocidade inicial. Todo mundo entendeu como é que eu fiz? Todo mundo entendeu? Eu descobri a posição de encontro, e depois, usando a posição de encontro e usando o tempo de encontro, eu descobri a velocidade inicial. Show? Tranquilo ou não? A gente para por aqui. Essa é a resolução sem carte A. Sem carte A é desse jeito. Agora eu vou fazer a letra B. Agora eu vou fazer a letra B. O que ele quer na letra B, gente? Ele quer a velocidade relativa no momento do encontro. Esse momento do encontro acontece com o tempo 3 segundos. Então, a velocidade de A vai ser a velocidade inicial de A mais a gravidade vezes o tempo de encontro, pra eu descobrir a velocidade no encontro. Então, a velocidade de A no encontro vai ser 0, 10 vezes 3. A velocidade de A no encontro vale 30 metros por segundo. E a velocidade de B no encontro vale a velocidade inicial de B mais gravidade vezes tempo de encontro. Lembrando que a gravidade aqui pro B é positiva. Velocidade de B no encontro vai ser menos 60 mais 10 vezes 3. Velocidade de B no encontro vai ser igual a menos 60 mais 30. Vai ser menos 30 metros por segundo. Gente, agora com vocês. Como é que se calcula a velocidade relativa? Um está caindo e o outro está subindo. Como é que eu encontro velocidade relativa? Soma ou subtraga? Soma. Então, a velocidade relativa vale 60 metros por segundo. Você soma os módulos. Você soma os módulos. E aí, galera? O que vocês acharam da questão? É que a gente ficou ainda vendo uma outra maneira de calcular, tá? Mas vocês entenderam como orientar a trajetória foi importante pra gente descobrir aquela posição do encontro? E descobrir a velocidade inicial? Tentem depois fazer essa questão. Ah, sim. No momento de revisão, entendeu? Ah, vou revisar lançamento vertical e queda livre. Um ótimo exercício pra você revisar as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Tenta revisar, se explicando. Essa questão, ela é uma questão de aprofundamento, tá? Do física clássica. Então, considere ela realmente uma questão difícil, sim. Tá bom? Ai, não queria espirrar, se você me faz o perfeito. E aí, galera? Foi, não foi? Fala aí comigo. Poderia, Marcelo? Se você orientar pra baixo, a posição de... Se você orientar pra cima, a posição de encontro dá 135. É exatamente 180 menos 45. Deu 45 porque eu orientei pra baixo. Se eu orientasse pra cima, já ia mudar. Aí a gravidade fica negativa, entendeu? A velocidade inicial fica positiva. Então, isso é importante fazer, tá? Vou colocar uma dessa no simulado pra ver se vocês entenderam mesmo, hein? Então, fala comigo, gente. Júlia? Tranquilo? Ali, Emily, Júlia? Caio, pode falar, Caio. Opa, a Alessandra botou uma dúvida aqui. Ô, Júlia. Espero que você tenha gostado, tá, Júlia? Depois deixa pra mim teu feedback lá no WhatsApp, por favor. Tá bom? Pode falar comigo, Caio. Já te respondo, Alê. Boa, Marcelo. Isso aí, esse é o besouro. Depois de adotar esse referencial... Fala comigo. Ah, só quis afirma. Ah, tá. Ele fica assim, quando eu analiso o nosso aberto vertical pra cima, também fica. A orientação da tua trajetória, ela vale pros dois corpos, quando eu tenho um subindo e um descendo, tá? Como eu tô estudando os movimentos em conjunto, se eu faço o referencial pra baixo, ele tem que servir pros dois movimentos. Porque senão um vai ter uma posição, o outro vai ter outra, tá? Ou poderia orientar pra cima também e ele teria também esse mesmo referencial adotado, tá bom? Então, adota pros dois. Tranquilo? Alê. Velocidade relativa é a soma dos módulos da velocidade ou a subtração dos módulos da velocidade, tá? Sentido contrário, você soma os módulos, mesmo sentido, você subtrai os módulos. Se você tá falando pra mim que a velocidade relativa é zero, significa que eles estão em repouso um em relação ao outro, tá? E não é isso que tá acontecendo. Sempre que a velocidade relativa dá zero, você tá dizendo que tá tendo repouso ali, tá? Que não tá tendo velocidade relativa. Que um não tá se movimentando em relação ao outro. Por isso que dá zero, tá bom? Então, isso acontece quando os dois estão no mesmo sentido. E aí você faz 3 menos 3, zero. Agora, sentido oposto, 3 mais 3, 6. Show? Tranquilo? Valeu? Então, galerinha, com isso a gente chega a 8h25, tá? E aí nós chegamos no final da questão de lançamento. Alguém quer falar alguma coisa sobre lançamento vertical pra cima, lançamento vertical pra baixo e queda livre que eu não falei? Vê aí, dá uma olhada e vê se alguém quer se pronunciar alguma coisa, tá? Vou voltar aqui pra sua mente refrescar. Ó, fizemos a do helicóptero. Fizemos aqui a do carrinho de lixo e da janela. Fizemos aqui a da bolinha caindo no fundo do poço. Fizemos aqui da menina lá do basquete. Da menina do vôlei. Tá? E fizemos aqui das duas bolinhas. Uma subindo e outra descendo. Alguém quer falar alguma coisa? Fala comigo, Paula. A Paula mudou a foto. Fala comigo, Paula. Pode falar, Paula. Ah, agora eu aprendi como abaixar a mão de vocês. Que maneiro. Show. Vamos lá. Deixa eu até passar aqui pra próxima questão pra gente não ficar olhando isso daqui. Vamos lá. Quando a gente fala queda livre, tá, Paula? O certo que eu vou ensinar pra vocês, tá? Que é adotado nos livros mais científicos. Queda livre significa a gente desconsiderar a existência do ar. Tá bom? Então isso que significa queda livre. Só que muitas das vezes a gente, quando fala queda livre, vocês entendem velocidade inicial igual a zero. E tá tudo bem. Isso acaba ficando, tá? Então, se ele falar em algum exercício que um objeto em queda livre não fala mais nada, você vai entender que ele tá considerando o corpo sendo abandonado e sem resistência do ar. Agora, se ele falar que um objeto foi lançado verticalmente pra baixo com uma velocidade inicial tal em queda livre, esse em queda livre que ele tá falando é pra poder dizer que a resistência do ar não existe, tá bom? Então, geralmente, a EAR fala queda livre como corpo abandonado. Mas a Fundação Getúlio Vargas, pra quem vai fazer o CBMRG, ele pode considerar lançamento vertical pra baixo, queda livre, te dá velocidade inicial. Entendeu a diferença? Um corpo em queda livre. Só falou isso? Velocidade inicial é zero. Um corpo foi lançado verticalmente pra baixo em queda livre. Opa! Se ele foi lançado verticalmente pra baixo, eu entendo que tem velocidade inicial. E a resistência do ar, eu desconsidero. Ficou claro? Show? Perfeito? Beleza. Então, galerinha, entramos agora em gases, tá? Entramos em gases. Quando eu falo de gases, tem duas fórmulas que a gente vai usar. Tá? Bastante. Quais são essas fórmulas? Quando eu falo de gases, tem duas fórmulas que a gente vai usar bastante. Quais são essas fórmulas? Quem fala pra mim? PVNRT. Show de bola. Tá? Então, eu vou colocar aqui no cantinho. PVNRT. Que lá na plataforma Paranaguá fala uma frase bem doida pra decorar. Qual é a outra fórmula também? Boa, Paula. Boa, Caio. Boa, Emily. E a Alê também respondeu. Boa. PVNRT, Povotó. Tá? PVNRT. PVNRT. Show de bola. Show de bola, tranquilo? Agora, tem umas questões que caem na AFA, na EFOM, Fundação Getúlio Vargas, que ele fala sobre transformações e ele acaba incluindo também o número de mol nessas transformações. Quando você usa PVNRT por votó, o número de mol antes e depois ele é constante, tá? O N é constante. Agora, quando o N varia, como é que eu usaria a fórmula? Que isso, Paula? Ó, vou parar de perguntar as coisas pra Paula. PIVNITI... Olha, eu escrevendo errado. PVNITI, Povonotó. Show de bola, gente? PVNITI... Povonotó. Tranquilo, gente? Essa fórmula? Tá no sangue de vocês? PVNITI, Povonotó é quando tem variação de números de mol. Tá bom? Agora, mais última pergunta pra gente fazer esse exercício. Tanto no PVNRT, como no PVNITI, Povonotó, como no PVNITI, Povonotó, a temperatura, pra entrar na fórmula, ela tem que estar em qual unidade? Kelvin. Show? Tranquilo? Com base nisso, a gente está preparado pra fazer essa questão. Tranquilo? Então, vamos fazer a questão. Vamos ler aqui e vamos fazer a questão. Um gás ideal expande-se isobaricamente. Isobaricamente significa o quê, gente? Bar, chop na pressão. Pressão constante. Duplicando seu volume. Opa! Então, se no início a pressão era P, depois a pressão continua sendo P. Se no início o volume era V, depois o volume passa por A2V. Se a temperatura inicial era 339 Kelvin, os valores aproximados da temperatura final, na escala Celsius e Fahrenheit, equivalem a. Então, gente... Boa! Caio já botou pressão constante. Qual é a fórmula que eu vou usar pra descobrir o valor dessa temperatura final? Qual é a fórmula que eu vou usar pra descobrir a temperatura final? Fala comigo. Vitivotor. Boa, Caio. Entendi. Boa, boa. Gostei do Vitivotor. É, eu vou usar na sua forma ali completa, tá? P, V, T. Por votor. É claro que o Caio falou daquele jeito ali, gente. Porque como a pressão é a mesma, eu posso cortar as pressões, tá bom? Então, não precisaria colocar. Volume inicial é V, temperatura inicial é 339. Volume inicial é 2V, temperatura final, eu chamei de P. Fazendo essa conta aqui, eu corto o V, corto o V, multiplico o cruzado e descubro que a temperatura vai ser 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 3, 6, com que foi 7. 678 Kelvin, se eu não errei conta. Todo mundo concorda? 678 Kelvin mesmo? Show. Só que ele não quer saber em Kelvin, né? Ele quer saber em Celsius e Fahrenheit. Vou calcular em Celsius primeiro, tá? Eu sei que a temperatura em Celsius é a temperatura em Kelvin menos 2, 7, 3. Então, a temperatura em Celsius é igual a 678 menos 2, 7, 3. Logo, a temperatura em Celsius vai ser igual a... Quanto que dá essa continha? 405. 405 graus Celsius. Show de bola? Tranquilo? Agora eu vou calcular o quê? É ali em Fahrenheit. Só que eu já sei, gente, que a letra A tá fora, a letra B tá fora e a letra E tá fora, tá? Ou pode ser a D ou pode ser a Q. Pra achar em Fahrenheit, eu boto que C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Não. Ah, posso usar essa daqui, por quê? Eu já tenho 405 em Celsius. Então, eu posso botar aqui que 405 sobre 5. Ao invés de eu usar 678 e usar aquela fórmula maior, eu já achei em Celsius. Então, eu já jogo nessa fórmula mesmo. 405 sobre 5 vai ser F menos 32 sobre 9. Aqui vai dar 81, o 9 passa pra cá multiplicando. F menos 32. 9 vezes 1 dá 9. Aqui vai dar 729 mais 32, igual a F. F vai ser igual a 761 graus de Fahrenheit. Resposta, letra C. Se você usasse F menos 32 sobre 9 é igual a K menos 273 sobre 5, você também acharia a mesma resposta, tá? F é igual a 761. Só que você teria que colocar o 678 no Kelvin e fazer um pouquinho mais de conta, acredito eu. Mas também você pode usar essa outra fórmula. Show? E aí, todo mundo conseguiu? Ale, Emily, Caio, Karina, Letícia, Marcele e Paula. De boa. Zero puni. Show de bola, Marcele. Tamo junto. Obrigado pela participação, hein? Então vamos agora pra próxima questão. A próxima questão é essa da Gabriela. Engraçado, sempre tem uma aluna chamada Gabriela. Dessa vez não tem, né? Dessa vez eu não tenho nenhum aluno chamada Gabriela. Nenhuma plataforma. Só se tiver e não for participativa, não participar das mentorias. Gente, tem muito aluno na plataforma que nunca aparece nas mentorias. Muita aluna. E olha que eu divulgo, eu coloco mensagem, não sei o quê. Eu aviso pra galera entrar no grupo do Instagram, do Telegram, não sei o quê. Tem muita gente que não participa. Não pode ser que também tenha aula, né? Nesse mesmo horário. Vai ficar complicado. Ah, então vale, Letícia. Então tem uma Gabi aqui. Tem uma Gabriela. Tá valendo, então. Então, nessa questão, alguém quer chutar e chutar? Não. Alguém quer falar o que achou? Alternativa correta, letra? Alternativa correta, letra? Tem certeza, Paula? Tem certeza? Alguém mais achou letra B? Tá certo, Paula. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos pra questão agora. Gabriela, vou mudar o nome aqui, vou botar Gabriela. Letícia Gabriela segura um balão com gás hélio durante uma viagem do Rio de Janeiro até o Pico das Agulhas Negras. Gabriela, o que você foi fazer segurando um balão do Rio de Janeiro até o Pico das Agulhas Negras? Por quê? No Rio de Janeiro o volume era V0. Então, no Rio de Janeiro o volume era V0, a pressão era P0 e a temperatura era T0 medida em Kelvin. Show de bola, isso é importante. Ao chegar ao pico, agora é aqui, é no pico. Ao chegar ao pico, a Gabriela observou que o volume do balão passou a ser 6 quinto de V0. Que a temperatura passou a ser 9 décimo de T0. Com base nessas informações é correto afirmar que no pico das agulhas negras a pressão do gás no interior do balão vale... Vou chamar isso aqui de P minúsculo, tá? Um P normal. Tranquilo? Dúvida, gente? Tranquilo? Safo? De boa? Que fórmula que eu vou usar para descobrir, gente? Que fórmula que eu vou usar? Qual será a fórmula que eu usarei? Pivot e Povotó. Então vamos lá de novo aqui no Pivot e Povotó. Pivot e Povotó, Pivot e Povotó, Pivot e Povotó. Então, Pivot e Povotó. P0, V0, T0, não é? Esse aqui é o Pivot e Povotó é o depois. Pressão P que multiplica 6V0 sobre 5. Deixa eu fazer um negócio que fica bonitinho. Pô, Paranaguá, nem se preocupou em colocar numerador junto com numerador, denominador junto com denominador, tá? Então aqui é o P, tá bom? P vezes 6 quinto de V sobre temperatura, que é 9, T0 sobre 10. Show? Bom, gente, aqui eu vou começar já um corta-corta. Se você tiver dúvida, você me fala, tá bom? Aqui é V0, tá? Esse V0 corta com esse V0 e esse T0 corta com esse T0, tá bom? E aí fica o seguinte. P0 é igual a 6P sobre 5 dividido por 9 sobre 10. Show? Vou pegar esse 9 sobre 10 e vou passar por outro lado multiplicando, tá? 9P0 sobre 10 é igual a 6P sobre 5. Aqui é matemática, tá bom, gente? Então eu posso simplificar aqui por 3 dá 2 e aqui por 3 dá 3. Posso simplificar aqui por 5 dá 1 e aqui por 5 dá 2, tá bom? Aí fica 3P0 sobre 2 é igual a 2P. Esse 2 aqui tá multiplicando o P e como eu quero descobrir o P, eu vou passar pra ele lá dividindo, tá bom? Então o P vai ser 3P0 sobre 4. Letra B. Galera, essa parte aqui que eu fiz agora, tá? Essa parte aqui, isso daqui é matemática, tá bom? Se você tem uma matemática mais apurada e você enxergou de outro jeito, repetiu a primeira e multiplicou pelo inverso da segunda, entendeu? Tá tranquilo, tá? O que importa é fazer a conta certa, de acordo com o seu conhecimento de matemática. Não pode é inventar, tá bom? Eu fiz de um jeito que eu consegui enxergar da primeira vista, tá bom? Tá dividindo, passa pra lá multiplicando, tá? Fiz as simplificações. Mas no final, a matemática que você usar tem que bater o mesmo resultado. E tem que ter lógica. Show de bola? Gabriel, Letícia, Gabriel. Tranquilo? Então, respondendo a pergunta, lá no pico, a pressão do balão, ela vai ser menor, tá? Vai ser 0,75P0, tá bom? Então, a pressão vai ser menor, porque você sobe, né? Então, pressão menor. Beleza? E aí, galera? Tranquilo? Todo mundo de boa? Não de boa? Essa questão... Essa matéria é de boa pra vocês? A Lê, fala comigo. Ó, já tá dando um pãe no computador. Já tá dando um pãe. Se eu falei o nome da Lê, porque o computador deu pãe, eu não consegui falar o nome do resto, que eu tava resolvendo aqui. A Lê, tranquilo, Emily? De boa. Caio? Safo? Carina? Letícia? Paula? Tudo tranquilo? Show de bola. Vamos passar pra próxima questão, então. A próxima questão é essa daqui. É uma outra questãozinha aí pra gente poder resolver. Alguém quer falar quanto que achou? Alguém quer falar e tá procurando ali em relação a quantos mols da moleca deverão escapar, né? Ela perdeu quantos mols? Alguém quer dizer quanto que achou? Alguém? Vamos lá ler a questão. Perdão. Em um recipiente fechado... Vou ler a questão aqui, tá? Em um recipiente fechado, há 6 mols. Então, em um recipiente fechado, há 6 mols. Beleza. 6 mols. De moléculas de uma temperatura de 127 graus Celsius. E há uma pressão de 3 atm. Beleza. Se o recipiente for aquecido até chegar a uma temperatura de 227 graus Celsius, quantos mols deverão escapar? Quantos mols deverão escapar? Quantos mols deverão escapar, tá? Quantos mols deverão escapar? Beleza. Quantos mols deverão escapar para que a pressão não se altere? Então, a pressão continua sendo 3 atm. Bom, gente. Para eu descobrir quantos mols vão escapar, não tem fórmula. Mas eu posso conseguir descobrir a quantidade de mols final. Se eu tinha tantos mols e no final eu fiquei com, por exemplo, 5, eu tinha 6. E no final eu fiquei com 5, é porque escapou 1. Então, eu vou ter que calcular qual é o mol final. Qual é o mol final. E através do conhecimento de qual é o mol final, eu consigo descobrir quantos mols escaparam. Vocês entenderam? Só que olha que interessante. Qual é a fórmula que eu vou usar? Carina, Lê, Paula, Caio, Emily, a Lê. A Lê botou PVNRT. Pode ser, a Lê. Dá para fazer, tá? Dá para fazer. Mas eu vou usar PIVNITIPOVONOTOP. Você me deixa usar? PIVNITIPOVONOTOP. Porque é uma transformação com vazamento de mol. Então, eu vou usar PIVNITIPOVONOTOP. Mas dá para fazer com PVNRT antes, PVNRT depois? Dá, tá bom? Dá para fazer. Sem problema nenhum. Eu só vou fazer de forma diferente, tá? Vou usar PIVNITIPOVONOTOP. A pressão antes e a pressão depois ficou a mesma. Ficaram as mesmas, né? Então, eu posso cortar a pressão. Em relação ao volume, gente. O exercício não falou nada sobre o volume. E aí? Como é que vocês conseguem... O que vocês fizeram com o volume? Tá constante. Mas por que, Alê? Olha só, eu... Tá fechado. Mas teve vazamento. Se teve vazamento, não está fechado. Mas é por aí mesmo, tá? Não é? Se teve vazamento, não está fechado. Mas é por aí mesmo, tá? É um recipiente. Imagine uma panela de pressão. Saiu algum gás de lá. Saiu um vapor de lá. Mas o que ficou ali, acabou preenchendo o volume todo do recipiente. Porque lembra que o gás, ele preenche o volume do recipiente que o contém? Então, esse recipiente, ele em nenhum momento aumentou o tamanho, diminuiu o tamanho. O gás que se expandiu mais. Se isso aconteceu, eu posso dizer que o volume, se era 2 litros, mesmo o gás vazando, continua sendo 2 litros. Porque o gás que ficou lá dentro vai ocupar o restante do espaço. É essa sacada, essa teoria que eu gostaria que você tivesse. Na hora do resultado, eu com certeza iria matar. Mas eu quero que você entenda isso, tá? Que o gás, ele ocupa o volume que o contém. Mesmo vazando, ele continua ocupando aquele volume que era no recipiente, já que ele não aumentou de tamanho. Então, o volume antes e o volume depois, eu posso cortar também. Tá? Então, 1 sobre 6 vezes... Aqui eu somo mais 2, 7, 3 e vai dar 400 Kelvin. Certo? Vai ficar 1 sobre o N que eu quero descobrir final. E aqui é 2, 2, 7. Se eu somar com 2, 7, 3, vai dar 500 Kelvin. Show? Eu vou cortar esses dois zeros daqui, vou cortar esses dois zeros daqui. Vai ficar 1 sobre 24 é igual a 1 sobre 5N. Multiplica cruzado, 5N é igual a 24. N é igual a 24 dividido por 5. Multiplica por 2 em cima, multiplica por 2 embaixo, dá 48 sobre 10. Que é igual a 4,8 mols. Plural de mol é mols, tá? Então, gente, 4,8 é a resposta? Agora eu preciso de vocês, hein? 4,8 é a resposta? Qual é o valor da 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 resposta? 6 menos 4,8 é 1,2. Show de bola. Tranquilinho, gente? Show? Então, galera, já quero aproveitar e agradecer a todos pela presença, tá? Lembrando aí, quem tiver e quiser dar aquela moral lá no Instagram, eu fico feliz, tá? A galera vê que vocês estão participando, tá? Eu sei que vocês são egoístas e que vocês querem parar na água só pra vocês. Mas não seja assim não, abra a mente, abra o coração. E, galera, sabe uma coisa que eu quero pedir pra vocês? Eu sei que é chato, eu sei. Estamos na última. Já estamos na última. Eu passo voando, né, Ali? A Paula chorando. Sabe uma coisa que eu queria pedir pra vocês? Assim, uma ajuda mesmo, tá? É uma ajuda de parar pra cada um de vocês, tá? Que vocês estudem no carnaval. Gente, estudem, tá? Estudem no carnaval. Assim, vou ser bem sincero. Quiser dar uma curtida, entendeu? Quiser dar uma curtida, ou à noite, não sei o quê, dá. Mas pelo menos a parte da manhã, ou a parte da tarde, separa ali umas duas horinhas, três horinhas pra estudar, tá bom? Ah, parar de manhã eu vou acordar tarde, porque eu vou acabar indo pra praia, não sei o quê. Cara, faça isso. Você precisa fazer isso, entendeu? Pra praia, igreja, retiro. Muita gente vai pra retiro, tá? Ali, aqui não tem nada. Tá bom que eu não tiro foto, né, Ali? Mas vai curtir alguma coisa, tá? Vai se distrair, vai ler o livro, vai pegar um cinema, tá? Se distrai sim, que a batida é pesada. Mas aproveita também pra poder ter umas horinhas pro estudo, tá bom? Só pra poder ficar com os estudos em dia, tá? Eu ia fazer mó maldade com vocês, eu ia liberar o simulado no carnaval, mas resolvi não liberar. Vou liberar na quarta-feira de simulado. Tá bom? Outra coisa que eu ia pedir pra vocês, não. Só isso mesmo. Outra coisa eu ia pedir no final pra quem ficar, tá bom? Vamos agora pra questão? Vamos agora? A Paula já tá falando assim, vambora, vambora, vambora. Tá aqui no meu WhatsApp, eu mandando mensagem pra mim. Mentira, tá bom. Boremos. Vamos lá, boremos. Um cilindro de dois litros, então o volume todo vale quanto? Dois litros, certo? Volume total, dois litros. Ó, cilindro de dois litros. É dividido em duas partes. Uma parede móvel fina, conforme o esquema. Então, aqui tá um êmbolo, que é uma parede fina móvel, e tudo tem dois litros de volume. Até aí, todo mundo entendeu? Conforme o esquema. O lado esquerdo contém um mol de moléculas de gás. O outro lado contém dois mols. Beleza? O conjunto está em uma temperatura de 300 Kelvin. Então, o conjunto está em equilíbrio térmico. 300 Kelvin aqui, 300 Kelvin aqui. Adote R igual a 0,8 ATM vezes litro, dividido por mol Kelvin. Então, gente, primeira coisa. Todo mundo entendeu o lance da temperatura? Todo mundo entendeu o lance da temperatura? Segunda coisa. Quando aqui ele dá aquela constante pra gente, a gente tem que ficar preocupado ou amando a constante? A constante, a constante. O que que é a constante, hein? Ela é amiga, ela é nossa amiga, ela é a melhor amiga. Isso aí, tá? Então, olha só, eu sei que todas as pressões têm que estar em ATM, o volume tem que estar em litro, a quantidade de gás tem que estar em mol e a temperatura tem que estar em Kelvin. Fechado? Letra A. Qual será o volume do lado esquerdo quando a parede estiver equilibrada? Qual o volume do lado esquerdo quando a parede estiver equilibrada? Gente, me ajudem aí. O que que ele quis dizer com a parede estar equilibrada? Tá? A parede está equilibrada. A parede não vai nem pra esquerda nem pra direita. A parede conseguiu achar um equilíbrio. O que que significa essa hora? Que tá no meio. Significa o quê? Que é um vírgula... Que vai sair um mol pra um lado, um mol pro outro. Vai sair um vírgula cinco pra cada um. Não entendi. O que que significa? Volumes iguais? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Coloquei a Lê de um lado do cilindro e coloquei a Paula do outro lado do cilindro, certo? A Lê tá empurrando... Tá? Vou desenhar aqui um cilindro. A Lê tá empurrando... Me desculpa pelo desenho, tá, Lê? A Lê tá empurrando aqui e a Paula tá empurrando aqui. Tá? Quando fica no equilíbrio, o que que aconteceu? Quando fica no equilíbrio, ou seja, a parede para de se mexer, o que é que tá acontecendo? Imagina aí. Quando fica no equilíbrio, o que que aconteceu? Mesma força. Mesma força. Listo. Para aí. Essa força, gente, tá sendo feita aonde? Na parede. A parede é uma... Me duvido, eu consigo fazer, eu sei que vocês entenderem agora. A parede é uma... A parede é uma... Quem vai chegar no raciocínio? A parede é uma área. Então, a força em cima dessa área fica igual. E o que que é força sobre área? Força sobre área é pressão. Então, quando a parede fica em equilíbrio, é porque a pressão é a mesma. Gostaram? Gostaram? Sim ou não? Entenderam? Quando ele fala sobre essa parede ficar em equilíbrio, é porque as pressões são constantes. As forças em cima das áreas são iguais. Valeu, Caio! Então, agora você não esquece. Não é decoreba, é entendimento. Tá? Você sabe que quando a parede está equilibrada, é porque as forças sobre as áreas estão iguais. E o que que é força sobre área? Pressão. Show de bola? Agora sim. Agora só tem um detalhe. Se ali é V, aqui vai ser que volume? Tudo vale 2. Tudo vale 2. Se aqui é V, aqui vai ser 2 menos V. Concorda comigo? Sim ou não? Tudo vale 2. Se ali é V, eu chamei de V, aqui vai ser 2 menos V. Sim ou não? Tranquilo? Agora, qual é a fórmula que a gente vai usar para calcular a letra A e achar esse V? Qual a fórmula que a gente vai usar para calcular e achar esse V? Qual a fórmula que você acha que eu vou usar para calcular esse V? Ale, de novo, botou PV e NRT. Pode, Ale. Mas sabe qual a fórmula que eu vou usar? Sabe qual a fórmula que eu vou usar, Paula? Não vou usar PV e NRT. Eu vou usar Piviniti Povonotó. Porque tem mol. Tem mol. Tá? Teve uma transformação ali. Eu vou usar Piviniti Povonotó. Tá bom? Então vamos lá. Vamos usar Piviniti Povonotó. Letra A. Piviniti Piviniti Povonotó. Tá? Então a pressão eu posso cortar, porque elas são iguais. Outra coisa que eu posso cortar é a temperatura, porque elas são iguais. Então vai ficar V sobre 1 igual a 2 menos V sobre 2. Multiplica cruzado. 2V é igual a 2 menos V. Passando para o outro lado, 3V é igual a 2. V é igual a 2 sobre 3. 2 sobre 3 o quê, gente? Chocolate, banana, abacaxi ou morango? 2 sobre 3 o quê? 2 sobre 3. 2 sobre 3 o quê? Litros. Tá? Por que eu sei que é litros? Por causa da constante. Tá bom? E ele falou que tudo era 2 litros, né? Então eu achei 2 terços de litro. Então do lado esquerdo, do lado esquerdo vai ter 2 terços de litro. Show? Agora a letra B. Qual a pressão nos dois lados na posição? Gente, a pressão aqui é P e a pressão aqui é P. Ou você usa os dados do lado esquerdo, ou você usa os dados do lado direito. Eu vou usar do lado esquerdo. E para achar a pressão, eu vou jogar em qual fórmula? Agora sim. Vai comigo, galera. Agora sim. Qual é a fórmula que eu vou usar agora? Agora não tem outra fórmula para usar. PVNRT, tá? Agora eu vou usar. Não dá velho. Não, rejeita a taragem. Tá bom? A pressão é o que eu quero descobrir. O volume tem que estar em litros. 2 terços de litros. Opa! Coloca esse L aí não, para. Aí você quebra corrente. 2 terços. O número de mol vale 1. A constante vale 0,08. E a temperatura vale 300. Tá? Tranquilinho? Agora essa é uma matemática, gente. E quem fez essa questão achou 36 atm. Certo? Certinho? 2P sobre 3. Esses 2 zeros aqui faz a vírgula andar duas casas. 8 vezes 3. Aí vai ficar 2P igual a 3 vezes 8, 24. 3 vezes 24 vai dar 72. P vai ser igual a 72 dividido por 2, que é igual a 36 atm. Show? E assim chegamos ao final da questão, gente. Então, muito grato a presença de todos vocês, tá? Valeu, Ale. Valeu, Emily. Valeu, Caio. Karina, muito obrigado. Sim, Ale, as únicas. E olha só. Na prova da EAR nunca caiu pivinitipo vonotó. Tá? Na prova da EAR nunca caiu pivinitipo vonotó. Na prova da EAR, por enquanto, só caiu pivinitipo vonotó e PNRT. Tá bom? É claro, gente. Tudo que eu falei na aula da plataforma, tá? Ela é válida também, tá bom? Aquela fórmula da energia cinética, tá? 3,5 de NRT. Dá uma olhada nela com carinho, tá bom? Todo mundo lembra da energia cinética? Dá uma olhada naquelas fórmulas com carinho, porque pode ser que caia na prova, tá? Poder de nunca vir caindo, mas a EAR tá agora pegando umas questões assim que nunca colocou e pega na prova. Então, dê uma olhada com carinho naquelas fórmulas da energia cinética e da energia interna, tá bom? Que é mais jogada ali pra parte de termodinâmica. Quando chegar em termodinâmica, não é? Verdade, Alê. Em termodinâmica eu vou falar sobre elas, tá? Aqui em Gades eu não gosto de falar muito sobre elas não, mas termodinâmica eu vou falar. Gente, muito obrigado. Ah, pode explicar B de novo? Posso, sim. Calma aí, letra B. Ele quer saber a pressão. Você entendeu, Emily, que tanto do lado esquerdo como do lado direito a pressão vai ser a mesma? Você entendeu essa parte? Então, eu usei o lado esquerdo, as informações do lado esquerdo e botei no PVN e RP. A pressão vale P. O volume do lado esquerdo é o V. Lembra que eu chamei de V no lado esquerdo? Quem é V? É 2 terços de litro, né? 2 terços. O N. Quantos mol tem do lado esquerdo? 1. O R, 0,08 e o T, 300. A dúvida foi na matemática ou era dúvida em relação aos dados? Hoje eu fui só fazendo um continho ali. Teria que dar o mesmo valor. Você quer que eu faça? Não precisa. Mas aí você pode testar aí. Tem que dar o mesmo valor.